Pessoal, como eu falei que eu ia fazer o suco do abacaxi, que a gente estava fazendo o bolo, então eu vou fazer hoje aqui um suco, que é um suco muito bom, muito nutritivo, vai ser usado a casca do abacaxi, eu vou usar salsinha e folhas de hortelã. Meu hortelã está bem bonito, tem umas folhas bem grandes. Então, a salsinha tem uma ação antioxidante, é rica em vitamina C, ferro e magnésio. Ferro e magnésio, tudo isso auxilia no processo do combate aos radicais livres, que podem levar ao processo de envelhecimento antes da hora. Agora, pessoal, quer continuar jovem, quer continuar com a pele mais saudável, uma pele mais lisinha? A salsinha, ela é anti-envelhecimento. Então, gente, eu vou colocar a salsinha no nosso suco, vamos colocar os talos, né, porque vai triturar tudinho e a gente vai coar. Então, eu vou colocar aqui a salsinha, que é muito boa, é muito rica. E estou usando aqui 1 litro e 200 ml de água. E também vamos utilizar as folhas de hortelã. O hortelã, gente, ele melhora a digestão, ele alivia o sintoma do intestino irritado, ele também ajuda quem tem asma, combate asma e outros problemas respiratórios. Muito bom, gente, o hortelã. E também, o hortelã alivia sintomas de gripe resfriado, alivia coceira e irritação na pele, melhora a saúde bucal, alivia a dor e alivia náusea. Olha, gente, essa plantinha aqui, o poder que essa plantinha tem. Então, vou colocar aqui um punhadão mesmo, assim, ó, que eu fui lá no pé, peguei bastante folha. E vamos colocar no nosso suco, para o nosso suco ficar muito rico, muito nutritivo. Então, vou colocar ela aqui e agora a gente vai para o abacaxi. Gente, também vamos falar um pouquinho dos benefícios do abacaxi. Gente, o abacaxi melhora a digestão, aumenta a imunidade, diminui os sintomas de artrite, fortalece o organismo após fazer exercícios, emagrece, protege o coração. Então, essa aqui é uma excelente dica, gente. Protege o seu coração, previne o envelhecimento precoce. E, além do mais, afasta gripes e resfriados. Afasta gripes e resfriados, porque você vai estar aí deixando a sua imunidade em dias. Então, faça isso. Não jogue fora a casca do abacaxi. Aqui em casa, a gente costuma usar a casca do abacaxi também para fazer chás. Aí, eu coloco canela, cravo, gengibre. Fica um delicioso chá. E hoje, estou aqui mostrando para vocês como aproveitar a casca do abacaxi para fazer aí um suco muito bom, muito nutritivo. Então, agora eu estou colocando todos os ingredientes no liquidificador. E a gente vai processar aqui essa casca e vamos passar no escorredorzinho ali para tirar os bagaços. Gente, então, agora a gente vai tampar e vamos colocar para bater. Gente, eu não vou colocar açúcar, mas se você não gosta sem açúcar, fica à vontade. Tá? Vamos bater agora. Vamos triturar aqui os nossos ingredientes. Gente, eu acho que eu coloquei muito líquido, eu vou ter que tirar um pouco. Coloquei 1 em 200, mas está subindo. Prontinho. Agora é só ir colar o suquinho. Gente, então, agora vamos passar o suco na peneira. Vou usar aqui esse escorredorzinho para estar tirando aqui o bagaço do suco. Vamos, vamos lá. Sim. Dá uma chacoalhadinha assim pra poder sair o líquido. Dá uma chacoalhadinha. Olha, gente, tá escorrendo e ficando só o bagacinho. Então, é isso aqui, gente. A gente vai deixar escorrer. Colocar aqui em cima do liquidificador. E agora, vamos transferir para uma jarra o nosso suco verde nutritivo. Gente, então chegou... Chegou aquela hora de colocar o nosso suco maravilhoso para tomar. Olha, gente, que suco bonito. Aprovado? Então, gente, se gostou, deixa aí o joinha, tá bom? Compartilha nossos vídeos, se inscreva no canal. E faça essa receitinha aí, gente, que é muito boa. Principalmente pra depois do almoço, que tem pessoas que ficam com má digestão. Essa aqui é uma ótima dica. Suco nutritivo, suco verde, aquele suco perfeito para o seu dia a dia. Para levantar a sua imunidade, espantar a gripe, a anemia, tudo que for de ruim pra fora. Gente, fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!